Sarau da Borda do Tempo Realizamos um belíssimo trabalho musical Com música brasileira e música estrangeira Música de diversos estilos Com diversos artistas No Sarau à Borda do Campo Em São Bernardo do Campo E agora nós fizemos um registro Fizemos este registro pela Rede TV Neto No programa Luiz Alves na TV Luiz Alves sou eu mesmo Vamos fazer algumas mostras De vídeos Nas emissoras da Rede TV Neto Oi minha gente Foi um prazer muito grande Eu ter participado Foi uma honra Eu ter participado do Sarau da Borda do Campo Que participou Muita gente boa É uma honra para qualquer artista Estar no meio de artistas E quero também agradecer De público ao programa Luiz Alves na TV Música de diversos estilos E para as linguagens musicals As diversas linguagens da música Como eu disse Setembro é um mês especial Porque Ele foi um ícone Por que foi um ícone? Porque ele participa De toda a história do violão brasileiro Ele é um dos precursores Da linguagem e da forma de tocar Do violão brasileiro E da música brasileira E então ele estabelece uma linguagem Um padrão estético Na forma de interpretação Dessa linguagem musical E da escola brasileira Do violão Do violão solo Bom Eu quando era menino Eu via muito o Dilermano Reis E eu via dois violonistas O Dilermano Reis E o Baden Pau Mas primeiro foi o Dilermano Reis Ele povoou a mim O Baden veio depois E eu quando vi aquelas Bom, o Dilermano é responsável Por muitos sucessos musicais Que hoje em dia Que hoje nos dias atuais Ainda são presentes E vão estar sempre presentes Ora, na trajetória de um artista Como o Dilermano E de tantos outros Quando passa Quando você passa O Centro morre E cinco anos depois Você continua falando nele Ele é um ídolo Dez anos você continua falando Ele já é de ídolo Ele passa a ser um mito E o mito A mídia não faz O mito nasce mito Independente de qualquer vontade O mito é aquela pessoa Que vai sobreviver Para a eternidade Então Mas quando eu era menina Eu vi alguns sucessos Sucessos que eu vou mostrar assim Por exemplo Então essa era Ouvir esse prefixo Isso até hoje é cor Nos nossos ouvidos Esta música não é de Dilermano Reis É de Américo Jacomino Canhoto Todo mundo confunde E acha que a autoria da música É o Dilermano Reis Não é Dilermano Reis foi a pessoa Que imortalizou através da sua interpretação Esta música Que é o Abismo de Rosas Havia outras Que também ficaram Na nossa retina Mesmo aqueles que não alcançaram O Dilermano Reis Na sua trajetória física No mundo Durante o seu transcurso Durante a sua vida Ainda conhece Esse tipo de sucesso É o Abismo de Rosas A marca dos marinheiros Então também De Américo Jacomino Canhoto Mas Na época de Américo Jacomino Canhoto Que é outro compositor Américo Jacomino É um nome Mas Canhoto Porque ele tocava mesmo Do lado de Canhoto Ele era Canhoto Ele foi assim O precursor E o Dilermano Reis Ajuda a Imortalizar essa tradição Ele ajuda a inovar Essa tradição E imortaliza Com as suas interpretações E as suas performances Geniais Bom Outros sucessos Também Que ele também Muito bem É que tem que mudar a afinação E eu Não estou lá Apenas relembrando As coisas que foram sucessos Bom Daí pra frente O Dilermano Reis Vai ter uma trajetória Musical Ele vai com 16 anos Ou seja Ele nasceu em 1922 Em 1916 Ele vai pra Guaratingatá Aos 14 anos Ele nasceu em Guaratingatá E ele vai pro Rio de Janeiro Que era então Capital federal do país O Rio de Janeiro Era o modelo Intelectual Para todo o país A cidade maravilhosa Hoje infelizmente Banga Italiana Mas essa é outra história O que houve O que está havendo Mas O Rio de Janeiro Era e ainda é Um padrão de cultura Apesar de todas Essas intempéries Que a gente ouve por aí Mas o Dilermano Vai pro Rio de Janeiro Aos 16 anos Ele nasceu Em 1916 Quando é em 1930 Ele vai pro Rio de Janeiro Ali ele vai construir Uma carreira musical O primeiro LP Violão na época dele Era instrumento de boêmio O primeiro LP Que se gravou no Brasil Sendo violão na época Na época Um instrumento de boêmio Porque nós estamos falando Anterior à Bossa Nova Era um instrumento de boêmio Quem tocava violão Nos tempos de Dilermano Ele era considerado Uma pessoa desocupada Uma pessoa que precisava Era trabalhar E ele consegue levar Uma carreira musical cérebre Na década de 50 Ele grava então O seu primeiro LP Chamado Sua Majestade O Violão Bom, ele vai ser admirado No Brasil inteiro Com esse LP Na época já tinha Os discos 78 Mas já tinha o LP Ele grava o primeiro LP Que se tem notícia no Brasil Chama Sua Majestade O Violão E foi assim Três volumes Quatro volumes Sua Majestade O Violão Volume 1 Volume 2 E assim sucessivamente Até 4 Quarto volume Bom, ele gravou de tudo Música clássica Na época Música popular Música brasileira Enfim Ele gravava Ele tocava de tudo Mas a música Brasileira É o que vai Deixá-lo É o que vai Torná-lo cérebre A vida E a obra dele Então ele Ele gravou Sua Majestade O Violão E ao mesmo tempo Transformou-se Em um programa de rádio Ora Isso foi nos anos 50 Anterior a Bossa Nova E notem que Ele vai ser conhecido No Brasil inteiro E na época O presidente O presidente da república Era Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek Adorava o violão Tanto foi chamado O presidente Bossa Nova Dillermano Foi amigo íntimo Do presidente Juscelino Kubitschek Porque o Juscelino Adorava o violão Bom É também Desfazer um mito Dillermano Não foi professor De Juscelino Foi professor Das filhas De Juscelino Ele apenas Juscelino gostava De cantar Gostava de Seresta Gostava de música romântica Porque Seresta Nada mais é Que música romântica E eles se tornaram Se amigos E por essa época O Dillermano Vai conseguir Depois O Juscelino Consegue uma aposentadoria Para ele Além da aposentadoria Como músico Consegue mais uma aposentadoria Para ele E vai ser O grande amigo dele Bom Agora falando Na época O Juscelino Viu que o músico Precisava de ter Uma profissão A televisão Está começando Seus primeiros passos No Brasil E aí Juscelino Faz um sindicato Para os músicos Não a ordem dos músicos Não é nada disso Ele não fez isso Ele não faria Uma coisa dessas Então Os músicos sabem Por que eu estou falando isso Ele fez o sindicato O Juscelino Instintui o sindicato Para que o músico Tivesse uma ocupação Porque se fosse pego Com calo nos dedos Seria preso Por vagabundagem Então Juscelino Faz o sindicato Dos músicos Depois transformou Nisso que está aí Mas a gente nem fala nisso Então Isso não é sindicato Isso é um estelionato Legalizado Mas enfim O Juscelino Fez o sindicato Dos músicos Por causa Do Dilermano Reis Bom E daí pra frente A carreira de Dilermano Vai ser conhecida Internacionalmente Eu vou tocar Então agora De duas músicas A primeira É uma valsa E dois amores E depois é um choro Chamado Caxinguerê Então Uma valsa e dois amores Agora eu vou tocar inteiro Porque agora Do Dilermano Reis Na valsa e dois amores Música 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 Pois muito bem Pois muito bem Pois muito bem E aí Eu vou tocar agora Um choro Que se tocar Só as valsas Só as músicas românticas Não é tudo Que Dilermano fez Aliás A obra dele Transcende As valsas e os choros Ele não fez só isto Engana-se Qualquer pesquisador E qualquer erudito Que achar Que ele fez só valsas e choros A obra dele Vai muito além disto Mas o choro e as valsas É uma vertente Muito marcante Nas obras dele E eu vou tocar um choro Que chama-se Catinguelê Já tem assim Uma certa Influência do samba De Telectel Então o choro Catinguelê Música 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 Eu fui muito influenciado Por toda essa gente Dilermano me influenciou muito Foi um violonista Que realmente Não só a mim Mas a toda uma geração E até hoje Continuo influenciando Porque O que é bom Não vem apenas Para ser moderno Mas vem para ser Eterno Diz o Vinicius de Mora Essas palavras Não são minhas não Mas são dignas De serem repetidas Então minha gente Outra pessoa Que eu admirava muito E que Dilermano Influenciou muito ele Foi um violonista Que depois Introduz Na Bossa Nova Um novo estilo de tocar O Baden Par Introduz na Bossa Nova Aquele violão Aço brasileiro Aquele violão Menos intimista E Dilermano Influencia muito O Baden Par Influenciou muito O primeiro programa De televisão De rádio Que o Baden Par Fez Foi tocando O Choro Magoado Do Dilermano Reis O Baden Ainda era criança O Baden É de 1936 E depois Se transformou Nesse ícone E eu era assim Uma espécie de Vamos dizer assim De macaco De auditório Do Baden Par Quando o Baden Par Ia tocar Eu ia assistir E aí Ele fez um samba Chamado Bilimbau E eu fiz um samba Chamado Meu Bilimbau Quer dizer Um Bilimbau A minha maneira Tocado Um samba Afro-brasileiro E quando o Baden Ouviu esse samba Ele já estava Meio atordoado Com a vida Já estava Quase no fim da vida Mas eu fiquei Muito contente Que ele disse Esta música Eu gostaria De ter feito E isso Para mim Já foi Já foi um prêmio Que não tem dinheiro Que pague Se chama Meu Bilimbau Eu vou tocar Para vocês Eu vou tocar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto